Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos filmes. Você disse que fez um filme agora no Panamá. Esse filme estreia quando? Já tem data ou ainda não? Não, vai fazer os festivais. É o terceiro trabalho que eu faço no Panamá. É mesmo? Sim, eu já fiz três filmes lá. Fiz uns quatro, cinco na Argentina. Não faço muito filme fora. E esse pintor? Como é que foi esse trabalho? Foi, pra mim, a experiência mais absurda. Quarenta dias na selva panamense, não tem noção. O que é a temperatura. Eles me traziam, todo dia, a produção me traziam uma garrafa de pedialite que dá pra criança não desidratar. Porque você desidrata. A umidade é tão alta, o calor tão alto que você desidrata. E aí tem horas que eu via o outro falar, eu via a boca se mexendo. E eu não conseguia entender o que dizia. O diretor entendeu que eu não estava fazendo onda. Eu sou profissional há trinta e poucos anos. Não, não, para, para, para tudo. E aí depois eu apaguei. É mesmo? Não, não, é duro. E os mosquitos que não conseguiam entender que a gente estava de repelente, eles não entendem. Claro, repelente é inglês, eles não falam inglês. Esse filme é produção brasileira ou não? Não, França e Espanha. França e Espanha. É. E França e Espanha e Panamá. Eu já tinha feito um outro filme com esse mesmo diretor, Frank Spano, que é Human Persons, se chama, em inglês, espanhol e português, sobre tráfico de órgãos. É uma história real que aconteceu em Chicago. Então, rodou Chicago, Medellín e Panamá. O Medellín foi incrível. Eu fiz todo o percurso, desde a Comuna 13, onde estavam os olheiros do Pablo Escovar, até a casa, onde ele foi morto. E hoje, Medellín é um exemplo de inclusão social. A cidade é incrível. Mudou muito, não é? Muito. Panamá é incrível. Visitar o canal, visitar a céu, visitar os lugares. O cinema me permitiu visitar lugares, profissões. Isso que a gente estava falando antes, vivenciar profissões, que outras profissões não me dariam. Eu agradeço demais ao cinema. Você é um cidadão do mundo hoje? Eu trabalhei em muitos lugares. Eu dei aula de teatro em muitos lugares. No Brasil, eu dei aula em 185 cidades. Ou seja, por um gringo, eu conheço essa terra bem pra caramba. Com certeza. Com certeza.